Cronos, Cronos, cara, olha o que eu encontrei, velho, uma bola quadrada Caraca, velho, uma bola quadrada, ah, mas, cara, eu encontrei duas bolas redondas de mim ontem Eita, velho, mas beleza, bora jogar a bola, vem Partiu, mas só se for com pressão, tem que meter a bola com pressão ao teste Ah, demoro Fala aí, Cronos, voltei Nesse vídeo, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo jogando aqui com uma roupa, tipo que, tipo que, diferente, né Sim, eu tô aqui usando um cara que a cor dele é amarela Galera, é o seguinte, como vocês já devem saber, a Hora da Ciência, ela acabou, né, galera Infelizmente, ela acabou porque deram alguns problemas lá no servidor E, tipo, tentamos resolver, mas, parei com tudo, no entanto, não foi possível Então, infelizmente, a série, tipo que, tipo que teve que acabar do nada, assim mesmo, né Por isso que eu já não posto ela há algum tempo Mas, porém, com tudo, no entanto, é o seguinte, galera Vai começar uma outra série no lugar da Hora da Ciência Sim, ih, sensacional Sim, galera, vai começar uma nova série safada no lugar da Hora da Ciência Então, é o seguinte, a gente fez um trailer, né Que, inclusive, eu gostei, eu gostei pra caramba Ficou, tipo, que, tipo, que very, very crazy mesmo, é claro, né É, tipo, a gente teve que dar uma favelada no trailer Sabe como é que é, né, o bagulho fica mais interessante Não, às vezes vocês vão ver o trailer, eu acho que vocês vão gostar Então, é isso aí, galera, a nova série vai continuar Ah, e outra coisa, mas, tipo, na Hora da Ciência A gente era o... era a turma dos Chaves, né, galera Tinha o Kiko, tinha a... eu era chiquinha, eu era chiquinha safada, né Mas, agora, galera, vai ser dessa turma nova aqui Então, eu quero que vocês digam nos comentários quem vocês acham que eu sou Olha só, eu tô aqui, né, de boa, vou mostrar a minha skin, vou mostrar por trás, olha só Olha o cabelinho, pá, né Galera, me diga quem eu sou aí nos comentários, beleza Então, é isso aí, deixa aquele gostei safado no vídeo Clica no gostei aqui embaixo e fica com o trailer da nova série Um, dois, três e... tchau! Tchau! Cronos, Cronos, cara, olha o que que eu encontrei, velho Uma bola quadrada Caraca, velho, não é bola quadrada... Ah, mas, cara, eu encontrei duas bolas redondas de mim ontem Eita, velho, mas, beleza, bora jogar a bola, vem Partiu, mas, se for com pressão, tem que meter a bola com pressão, Altens Ah, demorou Joga a bola, Altens Tá, toma, vai, pega aí, Cronos Ah, velho, tá muito fraco, joga a bola com pressão, cara Ah, então você quer que eu jogue forte, né, então pera É, velho Então eu vou jogar muito forte agora, velho Eita, mano Eita, caramba Fudeu, fudeu, corre, corre, mano, meu Deus Quem que quebrou a janela? Com certeza foram aqueles dois favelheiros Onde esses dois se enfiaram? De quem que é essa bola que tava na minha janela? É minha, Spock, desculpa, foi mal, a gente tava brincando lá e eu não sabia que ia quebrar essa janela Ô, pouquinho lindo, meu amor, por favor, perdoa o Altens Eu não sabia que ele ia ter capacidade pra jogar a bola com tanta pressão assim Então eu vou estourar essa bola aqui Ah, não tem problema, Spock, eu tenho duas Ah, olha aqui Toma Ai, 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 ai Ah, Spock, não, calma Foi sem querer, Spock, calma Ai, mano, calma Ai, 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 ai Galera, 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 olha aqui, velho Olha isso aqui, olha isso aqui Cara, o que que é isso, é isso Nossa, caraca, o que que isso faz? Ela depende, eu não sei se vem bem ainda, mas se ela cair no chão pode acabar comigo, velho Não, deixa eu pegar, eu quero pegar, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Ai, cuidado, não Ah, mano, o que que aconteceu? A gente tá, eita Caraca, velho, que sabe? Ah, não, fode, caraca Não fode, que proçam Que experimento que era aquele, velho? Não sei, cara Tchau, tchau.